O que tá fazendo agora, meu amor? Basta os dados, fica aqui dordinha na pia. Se eu passo uma semana sem barrer a casa... Mas isso, pra tu ficar tenta quando, Fernanda? Eu vou lavar, amor. Vá lavar, porque a gente tem mais de dois dias aqui, pô. Mas eu lavo, amor. Oxi, o cara é meio armamentado. Tá aqui. Vamos lá. Eu que não gosto de fazer isso, mulher. Isso é muito chato. Eu também não gosto não, né, amiga? Mas faz parte, né? O meu tá lá em casa, machado e lava. Oi, amor. Brincadeira, né, pô? Ovo. Mas é porque é mais fácil, amor. Eu compro carne pra comer carne no almoço, pô. Não é ovo, não. O que é que custa a tua só um pedaço de carne? Amor, amanhã é ovo fácil. Gente, eu tô de preguiça, pô. O que foi, amiga? Olha aqui, reclamando comigo, porque eu fritei ovo pra levar pro trabalho. Poxa, amiga, mais ovo. É pronta, né? Vamos lá. Oxa, amor. Eu ia lavar. Tu e o quê? Porque eu tava onde? Na casa da Jessica. O que tu passou o seu dia todinho lá, foi? Não, eu cheguei em uma hora. E por que tu não dava espaço antes de ir, pô? Eu chego em casa. Tava essa bagunça aqui dentro de casa. Chega essa hora. Não tem nada pra comer. Vai bronca, viu? Não, amor. Eu vou fazer uma comida pra comer. Não. Eu vou comer na rua. Oi, amor. Como você vai? Vou tomar já já. Vamos lá, vamos lá em cima, ladrão, hein? Amor, quando você levantar e dar um jeito no banheiro, que tá com mau cheiro. Tá bom, amor. Dá um jeito pra jogar também. Ah, tá bom. Ah, velho. Fica cheirosa pra mim hoje. Te amo. Vamos dar papelada hoje, bãe? Vai ser massa, mano. Meu irmão, vou não. Eu quero que saia em casa com minha mulher, bãe. Pois é, né? Oi, amor. Eu tô no banheiro. Tu leste o bilhete que eu deixei pra tu hoje? Li. Por que eu deixei pra eu levar o banheiro agora, bãe? Ah, não. Porque a gente já estava aqui que vai sair comigo a tarde. Uma brincadeira, né, bãe? Eu trabalho o dia todinho no sol quente. Um único que eu cheguei em casa pra ficar contigo, bãe. Agora eu consigo ter essa bagunça aqui. Que bagunça? Eu não tô fazendo? Tá fazendo agora, meu amor. Mas o cidadão fica aqui dois dias na pia e passa uma semana sem barrer a casa. Ah, meu filho, não pode falar de tudo bom, dá vontade. Poxa, tu não tinha vontade de tomar banho também, não, bãe? Que eu cheguei ontem e não tinha tomado banho. Pô, brincadeira, né? Pai, amor, por quê? Você casou porque você quis. Porque eu quis não, meu amor. Se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado com você nunca na minha vida. Meu irmão, posso te perguntar o negócio daí? Por quê, pô? Tô mulher trabalha, é? Trabalho? Acho que... Eu não sei em casa, eu tô organizado, eu tô fora do lugar. Papai, normalmente tá tudo limpo, organizado no lugar. Por quê? Não, não, não. Tô mais cansada. Tá bom, mãe, vou lavar o copo aqui rapidinho, viu? Já não posso curar com o molequinho, foi? Pronto, mãe, agora deu. Vai ficar a senhora na minha mesa também, já baixa a roupa o dia todinho. Duas horas, tá? Tua casa é desse jeito. Mãe, não toma a minha casa, não toma a senhora não. Quando eu quiser fazer, faça. Tua mulher é trabalhadora, não merece isso não, viu? Sim. Ele me conheceu assim, né? Mas tu não é trabalhadora, gente? Mas não, tu tem que ter uma estabilidade pra dar a tua casa, do teu marido, pra ler todas as coisas. E tudo quanto eu tô fazendo? Eu só não faço, dá uma ver o que é. Eu não sei pra agradar dele. Cuidado, isso que eu vejo muita menina perder o marido aí, porque é demente e relaxada. Mãe, tem que fazer. Não sabe. Não me aconselhou, não. Os pratos estão ali sujando ovo na pia. Fernanda. Senhor, vem cá. Tu não sabe lavar o prato não, é? Tu não tem que sair nessa casa, é? Eu não faço questão de lavar o prato não, Fernanda. Minha mão não vai cair, não. A gente já conversou, pô. É só tu pegar o prato que tu sujou e lavar, pra não ficar entulhado ali, né? Bora, desaparece. Desaparece daqui. O que foi, amor? Se for, vou ter que chegar em casa e trabalhar. Depois de ter que trabalhar o dia todo e no sol, pô. Só porque eu tô perigüçosa, é melhor ficar sozinho. Desaparece? Não, pô, não. Desaparece, eu cansei de você já. Desapareça! Melhor sozinho do que o maior acompanhado. De 0 a 10, que nota possível dar pra esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Até mais.